Salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo mais um vídeo Aguardando a passageira aqui pra ir na boca do rio Eu acho que já cancelei a corrida dessa mulher umas duas ou três vezes Olá, boa noite Lívia Boca do rio Tem preferência de caminho? Pronto Tá ok Deixa eu fechar aqui Já cancei umas corridas porque Voltava lá no meio da Salvador e ia lá pra Queria que fosse por um preço Tá 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 Hoje eu fiz poucas corridas, tô com os lugares feios, não quis ir A Avenida Luiz Viana Filho Pensei um cansaço que bateu, se eu fechar o olho aqui eu durmo Chegar em casa vou tomar um banho Tomar um café, vou até botar o celular de canto lá pra dormir, que se não amanhã Eu vou trabalhar mal, e a mulher se mexendo aqui, já bateu no meu capacete Meu Deus do céu Confusão terrível Acho que Chuka 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 umas duas vezes com uma lameda e eu acho que a sala estava do outro lado ainda disse que não para mim não é o que tem aqui no histórico do aplicativo não é? não é o que tem aqui boca do rio É que saiu as quebra-mola Eu vou... Ah... E aí vocês vinham Rapaz, primeira vez que eu entrei aqui a noite Eu falei, eu vou mesmo, eu vou voltar Aí eu voltei Aí depois foi Bateu de dia Que era nos prédios que tinha aqui É verdade Aqui meu Já tomei muito chá de espera A galera botava apartamento Mas não botava torre Da próxima vez eu vou me lembrar Aí eu já vim direto Isso é devagar pra uma cara Que é que aparece nos históricos, ta vendo? Como é que te ensinou? É que... Prontinho Obrigado a você e boa noite E aí família Finalizei, meti o pé pra casa Não vou nem mandar o salve Porque... Sabe né? Fui Tchau Tchau